Sempre é tempo de aprender. E agora, mais do que nunca, em casa, no trabalho, no trânsito, isolado ou não. O Futura preparou uma série de podcasts que vão te ajudar a se informar melhor sobre o universo da educação e muito mais. Escuta só! Preparar videoaula, corrigir provas e se atualizar no mundo digital. E claro, resolver problemas todos os dias é tarefa de quem conhece de verdade o chão de escola. Um podcast com professores para quem vive e pensa a educação. Inteligência, garra e muitas histórias inspiradoras. Quando o assunto é gênero, empreendedorismo e justiça social, a gente sabe do que está falando. E chama para conversa quem tem muito o que contar. Afinal, aqui ela faz assim. Que habilidades e competências um bom empreendedor precisa hoje em dia? Quais os novos negócios dessa geração inquieta? As novas profissões? E como a escola pode encantar mais? Preparar melhor esse jovem para o mercado de trabalho? O que você vai ser quando crescer? Não vai seguir os passos do seu pai? Ou se inspirar na sua mãe? Não tem problema. Projetos de vida é o que te faz feliz. E se dúvida é o que não falta, tudo bem. Vem com a gente! Videoconferências, dispositivos móveis, acesso à internet, tudo acontecendo ao mesmo tempo ou não. A inovação, ela já faz parte do nosso dia de dia. Quem é preciso para ela ser um grande reforço no processo de aprendizagem? Pode cultura digital, pode interatividade e pode tecnologia. Um podcast para quem sabe que o futuro é agora. Todos esses conteúdos já estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida. Coloque mais informação na sua rotina e deixe a gente te acompanhar.